Goianas e Goianos, meus únicos patrões. Aqui Jorge Cajuru, seu sanador, especialmente da saúde. Embora dê tudo o que você quiser imaginar. Queiram ou não os invejosos, né? Hoje é segunda-feira, 15 de julho de 2024. Graças a Deus eu não passei nenhum dia esse ano sem mandar recurso pra Goiás. E hoje um dia especial pra mim, emocionante. Viabilizei hoje 1.200 cirurgias urgentes. No HGG, que é o Hospital Público Referência do Governo Caiado e Miromão. E o Caiado me pediu, eu consegui pra ele 7.200.000 reais. Que já estão na conta dele, no governo dele. E já vão iniciar as cirurgias através de uma triagem, né? Que são as cirurgias mais urgenciais, as mais importantes e tal. No HGG. Então, mais uma notícia extraordinária. Esse ano eu acho que eu só fiquei 5 dias sem receber recurso. Acho que foi no Carnaval e algum feriado. Porque todo dia eu consigo dinheiro. Não adianta. Desculpem, invejosos adversários. Não são todos. A maioria é gente do bem na política. A política é sim. A minoria é que não é do bem, né? Que não reconhece. Então, desculpem aos minoritários. Vocês têm que me engolir. Na história de Goiás e do Brasil, nunca um parlamentar conseguiu mais recurso do que eu. Hoje, preste atenção, secretário da Saúde do Estado de Goiás. Eficiente, ético, um cara acima da média. Com a palavra, numa entrevista coletiva para a imprensa goiana. Sim, nós vamos estar fazendo agora, nesse mutirão, de cirurgias resculares. São 1.200 cirurgias. Nós temos em torno de 4.000 cirurgias com aquilo. Então, isso vai ser um grande passo para a gente estar resolvendo. Agradecer imensamente aqui o senador Jorge Cajurú, que colocou 7 milhões de presentes de emenda parlamentar para que a gente pudesse estar realizando esse mutirão de cirurgias. E agradecer também ao nosso governador Ronaldo Caiado, que tem sempre nos estimulado a fazer essas cirurgias para que a gente possa solucionar o problema desses pacientes que estão na fita para fazer cirurgias efetivas no Estado. Então, vamos lá.